A vida é boa pra carai, nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe senti minha falta Tudo bem, essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar É isso aí, tamo junto Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 não Fica calado, eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir Me disseram calma mano Cê tem tempo sobrando pra errar Eu tô certo que não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Eu vou, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Eu vou, ninguém me ensinou